Vem assim, com a Anitta Vamos fazer ela aqui? A Julinha Gomes, eu não sei se ela vem, se ela tá aí Ela falou, minha, você tem que tocar essa música Julinha Canta lindamente A Julinha Gomes, tá gente? Vamos Só que eu não tenho meu loop, né, aqui Vocês serão, obviamente, loop já Devidamente ensaiados, né? Combinado? Combinado Vem na maldade, com vontade Chega e gosta em mim Que hoje eu quero e você sabe Que eu gosto Vem, vem, eu tiro certo em você Deixa o que eu faço acontecer Tem que ser assim pra mim Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser Você não pode vacinar Vem, 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 eu tiro certo em você 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 Vem, 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 eu tiro certo em você Aplausos